Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô no Discord aqui com o Selim e com o Oliver. Acho que o Oliver não tá aí. Só tá o Selim. Dá um oi aí, Selim. Oi, pessoal. O Oliver não tá aí. Ah, o Oliver tá aí também, ó. Salve. E, guys, hoje a gente vai gravar um vídeo aqui com a calda inscrita, hein, mano. 300 dolinho, vamos tentar aprofitar aí. Selim, e Oliver, calda de você, vai. De 1 a 4 caixas, qualquer caixa. Abre uma lá do Saulo. Uma do Saulo. Saulo, Saulo, Saulo. Mano, vamos deixar um pouco mais interessante? Pera aí, vamos fazer o seguinte. Um pouquinho mais interessante. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver se caiu aqui pra mim. Um pouquinho mais interessante, ó. Gift card 3 dólares. Quem chegou aí? M9. Mais interessante, guys. Ó, vamos fazer o seguinte aí, ó. Um pouco mais interessante. Eu acabei de comprar um gift card de 3 dólares. Chegou aqui pra mim. Eu vou dar 100 dólares pra cada um de vocês. Quem der mais profit, ganha 3 dolinho de saldo. Pode ser? Mais um bônus. Pode ser. Pode ser, M9? Quem participar aí? Pode ser aqui. Ó, 300 dolinho de sensibonete. Eu vou dar 100 dolinho pra cada um. Quem der mais profit, ganha um gift card de 3 dólares. Mais bônus. Bora? Bora lá então, manos. Selin Oliver Minov. Quem começa? Vai, eu começo então. Beleza, Selin. Você tem 100 dólares pra abrir o que você quiser. Tá, abre o Massaulo aí. Pode fazer o Pigrate também, tá? Massaulo. Chegar em 201 ali. É o próximo. Vamos ver quantos que o Selin vai tirar. Uh! Tá, pega! Selin tirou 47 dólares. Tá, pessoal. Tinha uma travada aqui. Super bem. E mais? Sabe lá, Pansão. Abre o quê? Abre duas dessas de 6 aí pra mim, por favor. Duas dessas de 6, beleza. Boa! 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 17, ó. Profit! Selin, você tem 70 dólares. Abre uma Lula pra mim, Padrão. Uma Lula. Quem saiu? Bora lá! Olha, eu dei volta. A Lula tinha caído. Uma Lula. Selin tá com sorte, hein, cara. É, mais ou menos. Tá bom, velho. 50 dólares. 50. 10. Abre pra minha Covert. Covert? Uma? Uma. Covert tá bem legal essa caixinha. Eu só tive que profite nela hoje, cara. Comara que o Selin tenha prejuízo. Tô brincando, galera. É, foi prejuízo meu. 6 dólares. 6 dólares. Que isso, cara? Me, me, me. O que é isso? Vai, Selin, qual? Então, sobe, sobe, sobe. Abre uma S1 de 10 aí, Semaral. Tá, uma? Uma só. Tem 25 dólares, você, Selin. Tá, 26, na verdade. Tá, 4 dólares. Não, passou 10 dólares. Boa. 26 dólares, Selin. Então, abre uma do cachorro. Uma do cachorro? Não tem. Abre o Saulo, então. Saulo? Ele sobrou 10 dólares pra você. Não, sobrou menos. Não, 10 dólares. Nossa, se dropasse a faca ia ser troll, hein, mano. Ia ser insano, mas ia ser troll pra quem fosse depois. 10 dólares, Selin. Desce, 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 desce. Abre uma do... Do Chevy, logo. Do Chevy? Tá. Bora lá, finalizando e não gás. Ia, sobrou uma dolinha ali, praticamente, se você não tava, deixa quieto. O Selin abriu aí, 100 dólares. Vamos ver quantos que o Selin fez aqui, velho. Passa, 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 passa. Passa, não. Sobrou 105 dólares. Anota aí, Selin. Selin foi 105,52. Anotou aí? 105,52 Selin. Beleza, guys, deixa eu dar uma... Pessoal, parece que um dos participantes que teve problema de net, o Oliver, caiu, mas bora lá. M9, o Selin fez 105 dólares, você tem 100 dólares agora pra fazer mais que 105 dólares. Já ganhou em 206, acabou, M9. Não, 206. Demorou. Bora lá, M9, suas palmas. Vamos começar com duas semanais de 9 dólares. 9, bora. Duas semanais de 9 dólares, 18. A Blanche chega na 207, acabou o saldo M9. Hum, deu ruim. Começamos mal. 8 dólares, perdeu 10. Qual M9? Quota. A Magic. Magic? Cara, eu acho que tiraram a Magic do site. Eu acho que tiraram a Magic sumiu. Confirma comigo. Ela era aqui. Tiraram a Magic. Então, abre uma Hyperknife. Hyperknife. Uma Hyperknife, bora lá, velho. Vi muita gente profitando dessa caixa hoje, hein. E você tem ainda aí, M9, uns 16 dólares. Hum, ai, ai, ai. Vi muita gente profitando. Você teve azar, hein, M9. Não, você tem 16 dólares pra fazer 100. Caramba. Bota em Top Grade. Não, peraí, peraí. Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Eu preciso de quanto? É, 105, né? É, 105. Você tem 20 dólares. Coloca uma faca aí de 105 reais. De 110. 110? Que isso? Você tem 16 dólares. Tá. Coloca... Aquela Guts. 109 lá. Essa daqui? É. Aham. Coloca aí 10%. Boa. Vai todo o seu saldo. Já era. Bora? É pra ganhar. E aí, Selim? Só chora, Selim. Só chora, Selim. Só chora. Bora, então. Mano, você pode tentar uma faca mais barata. Você tem 20 dólares inventários. Você precisaria de mais 95 só. Não, não, não. Vai, só vai. Bora, então. Só chora, Selim. Meu Deus. Meu Deus. Não. Meu Deus. Não acredito. M9 é macumbeiro, cara. Não dá. Não dá. M9, você tem um doble 15 aí. Ah, nem quero mais que um dólar. Quer dar esse um dólar com Selim? Vai, Selim. Aí o Selim dá com uma faca. Vai, Selim. Não, com um dólin? É. Deixa eu ver. Bota... Precisa de 20 dólares, Selim. 20 dólares precisa, Selim. Bota um de 25 aí. 25? Uau. A quase agora. Um dólinho. Um dólinho. É, ó. Um dólinho. 3% do M9. Se você nem ganhar, você vai perder. Não, mas... Bom, torce pra que ganhe, mano. Torce pra que ganhe, vai. Bora lá. Não faz. É. Você não é M9, guys? Mano, simplesmente o M9 ganhou. O M9 fez 130 dólares. Cara, é muita cagada. Esse maluco é muito cagado no Zupi Gold, mano. 10%, velho. Mas é o que ele fala, né, cara? M9, compartilha a tela aí. Abrindo o caixa, ele só perde, né? Exatamente. É aquilo, mano. Você faz sua sorte, tá ligado? Não tem como, cara. Não é difícil profitar no site, velho. É questão da sua sorte e de prática, velho. Cara, 10 dólares, eu sou por 109 aí, velho. 109, abre e compartilha a tela aí. Oi. Compartilha a tela? É. Eu vou te passar aqui e você ativa aí no vídeo já, pro pessoal ver que não é fake, tá ligado? Ah, tá. Pera aí. Deixa eu abrir aqui, meu. O Instagram, né, então. Bora ali, abre ali, pessoal. Mano, top demais, cara. Top demais. Mano, eu vou começar a fazer mais um vídeo assim, pessoal. Quem quiser participar, mano, cola no Discord aí, ó. Vou pro Discord, tá aí na descrição, beleza? Só colar aí. Eu vou tentar fazer toda semana, pelo menos, uns 3 vídeos com isso, que tá aleatório aí. Pegar os vídeos do Discord. Quem tem a melhor call, ganha 3 dolinha. Agora que tem o 20 card, é muito mais fácil, beleza? Vamos ver aqui, então. Um 9, tá compartilhando a tela. Vamos ver aqui. Um 9, eu vou passar pra você aqui, aqui agora, beleza? Só colar aí, M9. Vamos ver a tela do M9. Vamos ver se o M9 vai profitar, M9. Vamos fazer o quê? Vai abrir caixa, upgrade. Ah, pera aí. Eu já nem lembro mais como que fazia. Coloca o amigo aí. É aqui mesmo? Amigo. Já dá o jacard, já dá o jacard lá embaixo. Amigo. O que que tá o código M9, ó? M9 patrocinado. 4.2. 4.2. What? 4.2. Gays, é isso então, mano. O M9 foi o venhador do vídeo aí. Viu pro Celina, galera. É nóis, gays. Quem gostou, deixa o like, se inscreva um recado aí, pessoal. Ah, vai ter voto isso aí. Não adianta perder assim, não. Não, perdedores não gravam mais, Celina. Desculpa. Quem quiser vir desafiar aí, pode vir, cara. Tá bom. É isso, gays. Valeu. Falou.